A CIDADE NO BRASIL Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois ele pronto Olho pra cima e quito pronto Mas me chega um cigadão Ele diz, desconto do lado Tudo na frente do lado Vou pra dentro do outro lado Meu domingo tá no artigo Vou pra casa em desdicino Na vontade de entender E pra aumentar o meu pédio Porra, sonho com pédio Não agirei a fazer A ver naquele colégio, moço Eu pra quem trabalhei lá Valeu, coragem e arrependo Usa massa, vincimento Ajudei-me a ser louca Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pare com me matricular Mas me diz um cigadão Criança que está no chão Aqui não pode estudar Essa louca é um esporte Por que é que eu deixo o ódio Porque Deus sabe dizer A cena castigava Mas o povo que eu plantava Tinha direito de poder A cena castigava Vem pra carrega O povo que eu mexo A cena castigava Não agirei-me a ser louca Criança que está no chão Não agirei-me a ser louca 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 E se eu disse, a paz e te lhe disse, a gente é chanqueira. E eu que entrou a terra, enche o rio e fez a serra, onde eu cheguei a localidade. Os loucos e asas, e a maioria das casas, foi na minha morte de um lado. E eu que entrou a terra, enche o rio e fez a serra, onde eu cheguei a localidade. Os loucos e asas, e a maioria das casas, eu também não vou chegar. Os loucos e asas, eu também não vou chegar. Os loucos e asas, eu também vou chegar. Os loucos e asas, eu também vou chegar.